Entrada do ano novo, dia 15 de janeiro Eu fui assistir uma festa na casa de um fazendeiro A graça do que me fizeram, até eu fiquei bandeiro Basta que eu fiz a regala, quem tem fama de violir Nascei naquele salão, aí eu e mais meu companheiro De tanta feição formosa, moçador e armoideiro Vestido de ceta branca, perfume do estrangeiro Cinturinha de boneca, fita branca do cabelo A moda do cabuchista, foi a que eu cantei primeiro E a moda mais garantida, pra cantar com os violeiros Quiseram me fazer frente, coitados dos cobraleiros Pra cantar e cantar moda, seus valores pra me servir Olha que moça bonita, Josué, eu preto ligeiro Até parece uma moça bonita, que foi meu amor primeiro Pra se levar eu não posso, sou um pobre sem dinheiro Fica bem perto de mim, desperta desse violino Fica bem perto de mim, desperta desse violino Fica bem perto de mim, desperta do cabelo